A Arasatuba foi palco hoje da etapa regional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Ao todo, 20 equipes da região tentaram garantir a participação na etapa estadual da competição, que será no fim deste mês. A força do aplauso motiva qualquer um. Para quem vocês estão torcendo? Quartos. Para Quartos, né? E como é que ele é? Ele é uma pessoa? Não. Ele não é grande, mas ele aguenta uma jadeira inteira em cima dele. Ele é bem resistente. Vocês estão torcendo para alguém que faz resgate? O objetivo dele é seguir as linhas e capturar os sobreviventes. Ele vai pegar com as suas garras e vai trazer sempre para o lugar melhor. Como assim tem garras? Ah, agora está explicado. O motivo de tanto entusiasmo é o robozinho. Não apenas um, mas dezenas deles. Dos mais variados tipos e tamanhos, que vieram programados para executar em tarefas importantes. Este campeonato, ele simula como se fosse um trajeto de um ambiente de resgate, onde tem vítimas vivas e vítimas mortas. Então, ele tem que pegar as vítimas. E através dessa garra, ele pega as vítimas e traz para essas duas caçambas aqui. 20 equipes vindas de toda a região participaram da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. A etapa faz parte da modalidade prática da Olimpíada, onde esses estudantes do ensino fundamental e médio montam e programam robôs, capazes de realizar em ambiente simulado o resgate de vítimas em um cenário de desastre. Os alunos têm que desenvolver os robôs, as suas programações. Eles vão aprender muita matemática, muita física, muita resolução de problemas, para poder conseguir trazer o seu robô para desempenhar as suas funções aqui. E eles levam a sério o desafio. Aqui, ninguém perde o ponto, só ganha. A pontuação depende da execução das tarefas. E são eles, os juízes, que acompanham cada detalhe. Eu estava ouvindo ali, falha na execução. O que isso significa? É que o robô não seguiu o percurso da forma que deveria, aí é falha de progresso. E aí eles retornam e tentam executar novamente para superar os desafios da mesa. Esta equipe de Rio Preto queria garantir que o básico fosse perfeito. O básico seria o trajeto e a rampa. Foi essa uma estratégia. A gente usou que ele fosse mais eficaz nessas áreas, e porque o tempo influencia muito no treino, para chegar aqui agora. Então, a gente preferiu que fizesse essa parte, o básico, muito bem, do que fizesse o complicado, errado. Nessa competição científica, o objetivo é estimular os jovens às carreiras tecnológicas, onde a estrela não é só o robozinho, o protagonismo mesmo fica com as mentes brilhantes dos alunos. Obrigado.